Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobra teu vento aqui Toma teu trono, venda Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Jesus